Boa tarde, boa noite, bom dia a todos. Hoje, sexta-feira, dia 7 de outubro de 2022. O assunto é leitura e interpretação de um projeto de ar-condicionado, no caso, esse aqui. Eu sou o Tiago. E aí, antes de chegarmos nesse ponto, entende-se que uma visita técnica já foi realizada no cliente a carga térmica também já estimada, já foi estimada, bem como máquinas e materiais devidamente especificados. Ok? Então, vamos lá. Ó, tá aqui o desenho. Deixa eu tirar aqui, ocultar. Eu tenho aqui o desenho. Vamos entender aqui rapidamente a planta. Então, eu tenho à esquerda uma sala e à direita outra, salas ou ambientes. Então, quando eu me deparo com esse desenho aqui, eu tenho que ter inicialmente, claro, esse entendimento. E eu vou buscar, né, identificar os componentes desse desenho aqui. Então, ó, primeiro eu vou identificar o equipamento ou máquina que tá aqui, ó. Tá escrito aqui embaixo, aqui, ó. Split dutado 3TR 22060 Hz monofásica, a máquina. E aqui é a unidade interna evaporadora. Então, eu identifiquei ela aqui, ó. Tá vendo aqui escrito? UE01, tá? Unidade evaporadora. Tá? E aí, começo a analisar o desenho. Logo, vejo aqui a unidade externa condensadora. O C, unidade condensadora 01. Tá? Por que que tem números? Tá? Nesse caso aqui, com uma máquina só, não existe a necessidade. Mas é bom ter, pra entender que você pode se deparar com números. Você poderia ter uma máquina atendendo à esquerda e outra à direita aqui. Esse ambiente à direita. Tá? Então, identifiquei. E aí? O que que eu sei? É que o sistema é de expansão direta, tá? Ou seja, eu tenho gás, ou termo correto, fluido refrigerante, circulando no meu sistema. O meu sistema aqui é composto pela unidade interna e a externa. Tá? Então, aqui, perceba que vai seguindo a seta aqui, o cursor, da interna até a externa. Eu tenho o que aqui? Eu tenho linhas aqui. Significa que essas unidades estão interligadas. Tá? Então, vamos seguir adiante. Tá vendo aqui, ó? Essa minha linha aqui, ó, vermelha entre as unidades aqui, ó. Eu tenho essa e tenho também a azul aqui, ó. Essa simbologia aqui, ó, significa o que? A parte elétrica, tá? Então, eu tenho um cabo elétrico, geralmente cabo PP aqui interligando. E aqui, ó, LF é linha frigorígena ou frigorífica, tá? Na cor azul aqui, ó, aí tá LF, linha, né? Frigorígena, tracinho. Aí tá vendo aqui, ó, a bitola, 3 oitava e 3 quartos. Então, é o que tá passando aqui, ó, pra ligar. Tá? Então, vamos seguir. Além disso, eu consigo ver aqui, ó, vai seguindo o cursor, esses quadradinhos aqui, ó, com o X no meio, na cor azul. Tá? Essa simbologia aqui é pra difusor. Então, eu tenho oito difusores. Tá? Como que eu confirmo isso? Através aqui, ó, do meu sistema aqui, ó. Tenho a unidade interna evaporadora. Aí eu tenho um colarinho aqui, ó. Que é da máquina, da unidade. Eu coloco a lona, tá? E aí, eu saio aqui, ó, com o meu duto de ensuflamento, que é esse azul aqui, ó. Então, a máquina vai ensuflar ar gelado aqui, que vai sair à esquerda, vai seguindo o cursor aqui e à direita. Uma parte, né, pra esquerda, pra direita também. O restante segue aqui pra ser distribuído ao longo de todo o trajeto, tá? Então, eu estou confirmando, difusor é pra ar gelado ou frio, ensuflado, tá? É o ar que já passou dentro ou pela serpentina que está aqui na unidade interna evaporadora, tá? Até aqui. Além disso, aqui, ó, eu tenho o quê? Um outro duto. Então, aqui eu tenho um duto, o ar vem aqui, uma parte segue à esquerda aqui e outra à direita. Então, eu tenho um duto aqui, outro aqui. E aí, nesse desenho aqui, eu coloquei legenda, tá? Pra facilitar o entendimento. Pode ser que o desenho que você se depare não tenha legenda, tá? Mas aqui tá bem claro, ó. Na cor azul, é o duto de ensuflamento. E esse duto, geralmente, ele é rígido. Ou seja, ele é fabricado com chapa galvanizada. Chapa de aço galvanizada, tá? Então, novamente, vou repetir, ó. Esse duto, que eu vou chamar de principal aqui, ó, geralmente é de chapa de aço galvanizada, tá? E é o principal. Aqui, ó, quando eu jogo para os difusores, um termo comum é derivar, né? Vou derivar o ar. Ramificar. Ramificações também. Esse aqui, ó, na cor rosa, tá? Aqui, ó, duto. Aqui, ó, não é retorno, tá? Tem que editar aqui, ó. Aqui é ensuflamento também. Porque eu colo, eu dou comando copy. Esse aqui foi feito no AutoCAD. Então, dou comando copy, copio e não editei. Até vou editar depois. Então, aqui, ó, desconsidera retorno aqui, ó, é ensuflamento na cor rosa aqui, ó. Tá? E aqui, ó, é... Pode ser de chapa galvanizada. Porém, nesse caso aqui, ó, tá vendo? A curva aqui, ó, que eu estou fazendo aqui, ó. Essa curva aqui, ó, dificilmente... E também é trabalhoso fazer com chapa. Então, o ideal aqui, ó, é se colocar duto flexível. E aí, quando é ensuflamento, todos os dutos são termicamente isolados. Então, desconsidere isso aqui, essa legenda aqui. Tá? Então, de novo, duto, revisão aqui rápida. Cor azul, duto, principal, de chapa galvanizada de aço aqui, ó. Aqui no rosa aqui, tô levando pro difusor. Então, é ensuflamento aqui, ó, tá saindo, ó, setinhas aqui, ó. Ele pode ser tanto rígido quanto flexível. Hoje em dia, geralmente é flexível. E aí, ambos dutos, principal e ramificação aqui, como é ensuflamento, o ar está gelado ou frio, ele, ambos são termicamente isolados, tá? Então, simples. Aqui, ó, eu tenho... Segue o cursor. Vai seguindo o cursor. Eu tenho aqui na cor azul a minha vazão metros cúbicos por hora. 187,5 à esquerda aqui, ó, próximo do equipamento. Significa que nesse difusor específico, eu estou ensuflando essa quantidade aqui de ar, tá? Gelado ou frio, tá? E aqui, como tem uma simetria, então, é igual, tá vendo? Pra todos os difusores aqui. Então, essa é a vazão pra cada difusor. E aí, vamos pensar aqui, ó, saiu uma vazão, uma quantidade de ar da máquina aqui de 1.500 metros cúbicos por hora pra esse split aqui, tá? Então, saiu aqui, ó, vai acompanhando o cursor. Aqui, ó, saiu aqui, aí ramificou. Ou seja, uma parcela pequena foi pra esquerda e outra pra direita, pros difusores aqui. Então, se eu chamar aqui de x, aliás, já tem aqui, ó, 187,5 aqui e de cá também. Depois que veio pra esquerda e pra direita, segue a diferença, ou seja, 1.500 menos duas vezes 187,5. Segue pra cá, tá? Aí, chega aqui, ó, sai mais um pouco aqui, o insuflo aqui, ó. Então, a quantidade aqui já passou pra metade, certo? E tá coerente. Ou seja, se eu tenho oito difusores, as vazões são iguais. Eu já ultrapassei a metade, exatamente a metade, eu tenho que ficar com a metade de ar insuflado. Então, tá coerente. Tá tudo certo aqui. E aí, quando, por exemplo, eu estou conduzindo 1.500 metros cúbicos por hora num duto, ramifiquei, ou seja, eu já destinei uma parcela e aí diminuindo a vazão, automaticamente eu tenho uma redução da minha área ou das minhas dimensões do duto. O que eu quero dizer? Pra uma vazão, por exemplo, de 5.000, eu tenho um duto com dimensões maiores, ou bem maiores, que pra uma vazão de 1.500. Então, eu vou diminuindo a vazão, eu vou diminuindo também as dimensões do meu duto. Então, perceba que ao longo aqui das sessões, vai diminuindo. Então, eu comecei, por exemplo, com 35 por 30 centímetros pra vazão de 1.500. Então, 35 centímetros é a maior dimensão, então, é a minha base. E 30 centímetros aqui, o que é a minha, consequentemente, a minha altura. E aí eu consigo calcular a velocidade aqui de escoamento, que está aqui 3,97 metros por segundo. Geralmente, essa velocidade aqui, ela é inferior a 9.000, tá? 9,5. Além disso, está entendido aqui o insuflamento. O sistema de ar-condicionado, vou repetir, é bom pra reforçar. Como que ele funciona? Eu insuflo o ar gelado ou frio no ambiente, esse ar tende a descer. E aí, com pessoas no ambiente, com o sol batendo, eu tenho troca de energia de calor natural no ambiente. Então, esse ar inicialmente insuflado frio, ele sobe, porque ele vai esquentando. Então, o ar quente, ele sobe, tá? Então, natural isso. Ou seja, o que eu tenho que fazer? Eu tenho, porque é um sistema, eu vou recircular esse ar, tá? Tudo bem que tem a questão de renovação de ar, eu posso pegar ar externo e jogar adicional no ambiente, tudo bem que tem essa situação, mas vamos pensar aqui no sistema fechado, inicialmente. Então, eu tenho que fazer essa circulação que se torna uma recirculação de ar. Então, eu preciso conduzir esse meu ar quente até a minha máquina de novo. Então, é isso que está aqui, na cor vermelha. Então, vamos pensar aqui. O ar gelado saiu, foi insuflado aqui e vai até próximo do banheiro, aqui à direita. Com o tempo, naturalmente, ele ganha energia calor, ele sobe. Ele vai entrar aqui, tá vendo as setas aqui, ó? As setas aqui indicando o sentido. Então, ar quente vai entrar aqui, ó, e eu vou conduzir ele até próximo da minha unidade interna evaporadora. Pra quê? Pra que ele seja sugado pra dentro da unidade interna aqui, ó, passando pela serpentina do equipamento que tem o gás e aí, diminuindo, consequentemente, a temperatura dele, viabilizando que ele possa, de novo, ser insuflado, jogado, novamente, no ambiente. Tá? Então, por isso aqui, ó, eu tenho aqui esses dutos aqui, ó, na cor vermelha, grelha de retorno 35 por 35 centímetros, tá? Então, tá aqui, ó. Então, aqui, ó, tem a seta, entrou na grelha de retorno, passou aqui, ó, para o duto, e aí ele vem pra esse, pra sala da esquerda, né? E lembrando, é, é, talvez no primeiro momento sem, é, experiência, você não vai conseguir entender tudo, absorver tudo, mas eu vou tentar ajudar. Isso tudo, é, lembrando que tudo, é, isso aqui, é entre forro. Então, pensa, é, a edificação, né? Você tem o piso embaixo, aí você tem um forro em cima, e depois do forro você tem a laje, tá? Por exemplo, você tem piso, forro de gesso, ou com placas, e depois a laje. Esse equipamento aqui, ó, e esse sistema aqui, esses dutos, estão acima do forro, então está entre forro, entre o forro e entre a laje, tá? Quando eu, ó, quando eu estou no ambiente, olho para cima, eu consigo ver só a face, desses difusores aqui, e dessas grelhas, tá? Então, o, é tudo, é, entre forro. E aí, o retorno do meu ar, não só o retorno, o insuflamento, e o retorno do meu ar, eles acontecem, é, no entre forro, tá? tá? Então, aqui embaixo, aqui, onde tem o duto vermelho, aqui, ó, eu tenho a condução do ar quente para bem próximo do, da minha unidade interna, então, ele sai aqui, ó, ele vai sair aqui, vai ser, é, sucionado, né? Vai ter a sucção, sucionado, nem sei se existe essa palavra, mas vai ter a sucção desse ar quente para entrar aqui de novo, passar na serpentina aqui, e, é, ganhar, aliás, perder temperatura para que possa ser o que? Aqui, ó, insuflado novamente, tá? Então, aqui embaixo, eu acho que está mais fácil, é, entender, então, aqui, ó, tem a grelha, passa aqui, ó, pelo duto até chegar aqui, próximo aqui, ó, e essa grelha de retorno aqui, ó, essa que está aqui, perceba que ele está desconectada, então, o ar, é, nessa parte aqui, ó, da direita, aqui, ó, na direita, parte inferior, teoricamente, esse ar quente vai vir para cá, e ser jogado nesse ambiente aqui, agora, do lado esquerdo aqui, inferior, teoricamente, o ar vai subir e entrar por aqui, ó, e aí, vir aqui, ó, para o entreforro, onde está a unidade interna evaporadora, tá? Está bem próximo. E aqui em cima, é, o sistema é o mesmo, porém, existe uma distância aqui, ó, maior, tá? porém, esse tipo de retorno, ele é usual nos sistemas de ar-condicionado, tá? Então, é, o retorno, por entreforro, e sem necessariamente, ter um duto para chegar aqui, ó, do lado do, da unidade interna aqui, tá? porque o que que acontece, você concorda comigo? O ar quente começa a subir, e aí, ele vai, é, entrar aqui na grelha, aí, ele passa aqui, ó, no meu duto, e é liberado aqui, ó, só que aqui não é no ambiente, para reforçar de novo, é no entreforro, tá? E aqui, ó, essa grelha aqui, teoricamente, vai pegar essa parte aqui, superior na esquerda aqui, ó, o ar vai subir, entrar por aqui, e aí, o ar vai subindo, concorda comigo, que aí você vai tendo um acúmulo de ar, quando você tem um acúmulo de ar, o ar que está chegando, vai empurrando o que já está, então, você tem o que? Um deslocamento natural do ar, até chegar aqui na minha unidade interna evaporadora, tá? Então, basicamente, é isso. Além disso, o ideal é que cada máquina de ar-condicionado tenha um respectivo disjuntor, ou seja, se eu tenho cinco equipamentos, o correto é que eu tenha também cinco disjuntores, tá? Geralmente, equipamentos de pequeno, médio e forte, geralmente, disjuntores do tipo bipolar, curva C, geralmente curva C, é o ideal, se perguntar. E aí, perceba aqui, no desenho, está aqui escrito na vertical, aqui, ó, disjuntor bipolar de 25A, curva C. Então, para esse equipamento aqui, ó, eu tenho esse disjuntor aqui dentro do meu quadro de distribuição aqui, ó, está vendo aqui? QED, quadro elétrico de distribuição. então, o disjuntor está aqui, então, eu vou ter que ligar o disjuntor até no sistema, e aí, no caso, até a unidade externa condensadora, tá? Então, é isso, basicamente, é isso. E aí 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 Obrigado.